Sejam bem-vindos a mais um vídeo, agora com ônibus da Planalto Transportes, prefixo 757. Fique até o final deste vídeo e vocês verão o que aconteceu com esse ônibus e aonde ele está atualmente. Ele é o Marco Polo Paradiso G5 1150, ano 1996 e está sobre o chassi Mercedes-Benz O400RSD. Esta foto mais atual foi tirada na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, no dia 19 de dezembro de 2009. Depois de muitos anos na Planalto Transportes, ele foi para Minas Tour, na cidade de Oliveira, Minas Gerais. Nesta empresa, ele mudou seu prefixo para o número 9620 e também mudou a sua cor, mantendo branco, agora com detalhes em verde e laranja. Esta foto mais recente foi tirada na cidade de Aparecida, São Paulo, no dia 21 de julho de 2013. Depois de um tempo nesta empresa, ele foi para Trans Silveira, da cidade de São João del Rei, Minas Gerais. É onde ele está atualmente. Nesta empresa, ele mudou seu prefixo para o número 800, manteve a cor branca, agora com detalhes em vermelho e cinza. Esta foto que vocês estão vendo agora é a mais atual que achei sobre ele. Foi tirada na cidade de Trindade, Goiás, no dia 14 de junho de 2024. Reparem que ele está muito bem conservado e tudo original. E aí, gostaram do vídeo? Então já deixe seu joinha, compartilhe este vídeo e deixe aqui embaixo o seu comentário. Não se esqueçam de seguir a página no Facebook e se inscrever no canal do YouTube e ative o sino das notificações para ver mais vídeos como esse. Muito obrigado a todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E aí, gostaram do vídeo?